Para conduzir uma bicicleta equipada com um motor de combustão. O que é motor de combustão, gente? É motor que queima combustível, queima gasolina, queima álcool, seja lá o que. Cuja potência não exceda 50 cilindradas, com velocidade máxima de 50 km por hora. Respondam para mim, para eu conduzir essa bicicleta. Motor de combustão, potência de 50 cilindradas, velocidade de 50 km por hora, A, B, C ou D? Enquanto vocês respondem, Velber Souza, um abraço para você aí de três corações, Minas Gerais. Estou vendo a turma aí marcando a alternativa D, ou seja, é exigida ACC ou CNH de categoria A. Estou vendo aqui gente marcando letra B, que seria, é necessário ser habilitado na categoria A. Estou vendo gente marcando letra A, dizendo, não precisa de qualquer tipo de habilitação, não precisa. C, eu não vi ninguém marcando C ainda, mas A, B e D eu vi. Aí ó, D de novo. Então vamos à resposta. Aqui é o seguinte. Para conduzir uma bicicleta. Não importa se é uma bicicleta gente, se ela tiver um motor de combustão, combustão, queima combustível, ela vai ser classificada como um ciclomotor. É equiparada a um ciclomotor. Então essa bicicleta, ela é como se fosse um ciclomotor. E vocês sabem muito bem que o ciclomotor exige, pelo menos, a ACC. Não é verdade? A ACC, que está aqui na alternativa D. Aí aqui fala, é necessário ser habilitado na categoria A. Não, não é necessário não. Com a ACC já pode conduzir um ciclomotor. Não é? Então esse aqui está fora. Não precisa de qualquer tipo de habilitação? Precisa sim. Já vou eliminar essa letra A também. Precisa sim, porque ciclomotor precisa de ACC. Gente, e não tem nem como confundir, né? Porque o ciclomotor é o que todo mundo chama de cinquentinha. Por que chama de cinquentinha? Porque ela fica limitada aqui a 50 cilindradas e aos 50 km por hora. Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe disso. O ciclomotor é a cinquentinha. Mas nem precisava colocar isso aqui. Porque só o fato de dizer que ela tem um motor de combustão, já vai equiparar ela a um ciclomotor. Se fosse um motor elétrico, aí não. Aí a conversa era outra. Nós já vimos uma outra questão falando de motor elétrico. Mas que falando de motor de combustão. Então ela é equiparada a um ciclomotor. E para conduzir um ciclomotor, precisa de ACC. Então está aqui, é exigida ACC. Só que aqui fala ou CNH de categoria A, que também serve. Então a alternativa D é a resposta. Ficou bom assim?